Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Análise do episódio 8 da quinta temporada de The Kardashians E o título desse episódio é This is my most important job Esse é o meu trabalho mais importante Lógico que a gente vai estar falando de Kika Dasha, do Oeste Que dessa vez confirmou novamente que ela tem inveja da Khloe E Kika, você tomou do seu próprio veneno, né? Meu Deus do céu, que veneno é esse? Você vê aqui comigo Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru Seu sommelier de tretas gringas de tutupão Que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando E o guys, nossa mami, ela está conversando com o médico dela E eu acho que o médico foi na casa dela Porque assim, seria meio estranho, né? Um médico com um consultório que tem um espelho de camarim Pelo menos eu acho, não sei você Nessa conversa com esse médico Eles estão falando sobre a cirurgia de remoção dos ovários da mami, né? Onde foram criados os ovos de ouro, né? De nossa galinha E já que ela estava nesse encontro com o médico De fazer o exame pré-operatório Ela pensou assim, ô doutor Você não acha que tem uma cirurgia que dá pra gente enfiar aí no meio E já aproveitar que eu tô aqui, né? Que véia safada, né? Não é à toa que a Kylie tá toda queagada das ideias Veio da mãe, né? Aprendeu com a mãe Aí vou fazer uma cirurgia Vou pedir um combo x-tudo pro médico Mas ele falou assim Minha senhora, a senhora tá ótima A senhora tá ótima mesmo, né? Mas, gente, a véia tá tinindo Tudo certo Tanto que agora a gente vai pra casa de Courtney E ela já começa assim E o gás A mulher está doente Trabalhou muito, né? Tadinha Vai ter que dar um atestado pra si mesma Ai, como sofre Ai, o cristal sem glúten A dieta dela sem glúten e sem trabalho Senão ela fica doente Diz o Simon Eu já falei que não dá pra confiar em gente de cara fina Ele falou Que as balinhas da Courtney Já esgotaram na Target Ô, gente Por mais que seja verdade Não entra na minha cabeça Alguém ganhar dinheiro Fazendo essas Essas balinhas, sabe? Toma um remédio Não vamos fazer isso de forma lúdica Porque fica meio besta, né? Gente, desculpa Não entra na minha cabeça Não consigo levar a sério Eu sei que eu sou youtuber, sabe? Que eu tenho uma profissão Que não é tão, assim, uma profissão Tipo, se o povo perguntar Qual que é a sua profissão? Aí eu falo Eu trabalho com marketing Não é que eu tenho vergonha É porque não é já uma coisa comum, sabe? Aí a Courtney nem fala assim Ai, eu sou uma celebridade Eu tenho uma marca de balinha Não Aqui entre nós É um espaço seguro, sabe? Pra gente falar dessas coisas E assim, ok que esgotou Americano é trouxa, né, gente? Olha, esses dias eu tava vendo Que tudo agora tem que ser funcional Cerveja com vitamina D Pra você que toma cerveja lá na praia No dia da piscina Já aproveita e já toma vitamina D junto Tudo precisa ser funcional nos dias de hoje? Eu não sei, né? Eu só sei que no confessionário A mulher está peito Da Peito Até não caber mais Na brusa dela E aí, gente Ela tá tendo o glam Dela E eu fiquei pensando assim, tá? Olha o que que ela tá fazendo o glam A mulher liga o secador E, gente A gravação continua Tinha necessidade De fazer isso tudo com o secador? Olha o que que mostraram assim Que os equipamentos são muito bons, né? Que não atrapalhou tanto Mas Depois Do nada ela solta Que o Maison quebrou o braço Que ela tá 40 dias em casa, né? Essa é a primeira vez Que ela tá saindo de casa E ela também diz Que ela tem um filho Em cada faixa de idade diferente Agora com os do Travis Até adolescente O Maison Pré-adolescente A Penélope Final da infância O Chuva Encapetado E o Baby Rock Um bebezito, né? E você vê que a mulher Realmente ficou doente Porque a voz é nasaladíssima No confessionário, gente Só acordei Ela já falou Do jeito estranho Agora eu não tô falando assim Tô parecendo um Scott E diz ela Que os planos pra Austrália É passar mais tempo Com os filhos Que já não é uma coisa Que ela faz com frequência Já na casa dela Precisava ir pra Austrália Pra fazer isso? Sendo que a mulher Acabou de dar à luz Praticamente E Ô Ser rico é bom, né? Enquanto ela tá na Austrália O povo vai estar Reformando a casa dela Pra finalmente A dinastia Kardashian Barker Se unir E morar Dois Mais Seus sete filhos Mais O oitavo filho Que eles têm em comum Mais uns bichos Que a Courtney Falou que tem Eu nunca vi Seis cachorros Deve ser do Travis Não é possível Dois coelhos E tinha Um lagarto Não tem mais E detalhe Que assim Ela tava falando Que Nossa Muita coisa, né? Oito filhos E tal E se eu morasse Numa cabana? Ah, mas cabana Não tem shopping Não tem spa Não sei Não sei se eu ia querer Morar numa cabana E o gás E assim, né? Não importa sonhar Agora que você já tá Em toda essa estrutura De família Amiga Realmente, né? Sonhar Você pode Concretizar Não sei Agora vamos Para a parte Em que Elas estão Gravando Cenas e fotos Também Tudo bom Para a abertura De The Kardashians Tem umas fotos Que não apareceram Aí eu fiquei pensando Será que é da nova temporada? Que elas estão Dentro dessa moldura Gente Eu acho que não apareceu Então eu acho Que pode ser Para a próxima temporada O que mais me chocou É que Esse cenário De Duna Gente Era real Não era computação gráfica Eu fiquei chocado Vamos analisar as roupas Roupa da Khloe Parece que derreteu No corpo dela, né? A da Kourtney Horrorosa A daqui que é parecida Com a Khloe Só que consegue ser mais feia A da Mama Cris Gente Eu não entendo Tá? Esse rush Rushing Na saia E a da Kylie Timotei Chalamet Essa da Khloe Sentada na fogueira Eu achei a coisa Mais linda do mundo E enquanto Tá mostrando Essas fotos Que elas estão fazendo A produção pergunta assim Quem você acha Que sobreviveria In the wilderness Sobreviveria no meio do mato Na vida selvagem Todo mundo fala Khloe Que a Khloe é a mulher Que tem mais garra É a mulher que tem mais Nossa Eu tô esquecendo Todo o passado da Khloe Tudo que ela passou Com o Tristan É a que tem mais fibra moral É a mulher mais madura A mais forte A Kylie fala Inclusive Que a Khloe É uma fera Inclusive A Khloe Ainda imita A Kourtney E aí Enquanto o povo Tava tirando foto E tal Todo mundo Tô muito bonito Eu queria que você Reparasse Na modelo Tá? Na que diz Que ganha vida Como modelo Gente Na hora que coloca Na cara da Sensal Gente Ó Justifica toda A minha implicância Eu juro que justifica Toda Todinha Olha o nível De Sensal O desânimo Da que é Modelo Não Só os maiores absurdos Estão sendo proferidos Durante Essa parte Do ensaio Tanto que A Kika Junta com a Mamacris Pra falar Que Ela fez um Tratamento Com esperma De salmão Que foi Injetado Na cara Dela Pra que ela Rejuvenescesse Não Isso foi só Pra causar Gente Nossa Já tamo Vacinado Nessa altura Do campeonato E a mamacris Sozinha E a Kylie Óbvio Né Leonina Enquanto a Kika Fala isso Depois desse absurdo Ela falou assim Eu queria ver Se a Kylie Ia sobreviver E a Kylie É lógico que eu ia Sobreviver Gente Eu Jogava Manhunt Que é tipo Caçada aos homens Sei lá Que jogo é esse E ela ainda Fala assim Eu Pularia Todas as cercas Todos os obstáculos Fia Corta pra você Com uma Cicatriz gigantesca Na perna Que você ganhou Justamente Pulando cerca Mas Enfim Aí a Khloe Tá lá No trailer Dela E a Kika Vai encher o saco Da Khloe Nossa Nossa Que novidade Enquanto a Khloe Tá lá Belíssima Com o colchão De fora A Kika Fala assim Nossa Você tá parecendo Uma sereia Aí a Khloe Hum Achei que você ia falar Que eu tô parecendo Um estaco Uma deusa grega Aí a Kika Fala assim Ai Khloe Sabe o que que é Eu sinto que o trabalho É meu espaço seguro Só confirma a teoria Que a gente tinha falado aqui Que inclusive Falei com a minha amiga Casey Aliás Ela que me falou Que a Kika Estaria metendo a cara No trabalho Pra não precisar lidar Com os filhos dela Agora vamos dar um close Nas minhas unhas novas Que eu fiz um circo Com a Marrona Nails Gente Olha que coisa mais linda Cinnamon roll Coelhinho Eu tô apaixonado A Kika assim Olha Eu saí de casa Porque eu não dou conta Das minhas crianças É o meu jeito de fugir E gente Não vou julgar a Kika Porque de todos os pais Do mundo O pai dos filhos Dela É Kanye Doeste Eu só fico feliz Que assim A Kika pelo menos Confirmou minha teoria Ela falou assim Sabe o que aconteceu Chloe Eu fiz uma sessão De terapia E o terapeuta Falou pra eu reduzir O tempo de tela Dos meus filhos E isso mudou Minha vida Completamente Uma sessão De terapia Nossa É a diva Da saúde mental Meu Deus Como é instantâneo Uma coisa que a Chloe Tinha falado Inúmeras vezes Mas agora Que o terapeuta Falou uma vez Nenhuma sessão Foi a Maria Homem A sessão De 1700 reais Enquanto a Kika Contava a coisa Mais óbvia Do mundo Que a Chloe Já tinha repetido A Chloe Tava o sessão Pupá Pupá E diz a Kika Que tava jogando Pra frente Porque ela não queria Lidar com o estresse Dessa primeira semana De adaptação Mas Que foi só Ela ser um pouquinho Mais firme Os meninos Nem retrucaram Só obedeceram E eu amo Que a Kika Falou assim Eu quero ser firme Sabe Colocar o xerecão Na mesa Falar quem que é a dona É o meu trabalho Mais importante Olha aí O ciclo completo Do título do episódio Até o momento Que Kika Vai E cita a frase Que deu o nome Ao episódio E eu gostei Que ela deu Essa volta Todinha Pra falar Que ela simplesmente Está imitando a Chloe Uma coisa Que ela julgou Há Oito episódios Sete Sem contar esse Que esse aqui É o da redenção A Chloe Novamente Provando a irmã Sensata Sincera Lúcida Mesmo linda Só pra falar Que a Chloe Tem um defeito Tem um fio De cabelo Em pé Enquanto ela Tá fazendo Essa parte Do cabelo Será que a cabeleireira Não viu Que tem um Um fio Aqui na frente Por isso que a gente Acha que agora É só cenográfico Né Essas coisas É só parar um contexto Ali Enquanto a Kika E a Chloe Estão conversando A Chloe Tá lá Olha Kika Criança é muito esperta Criança é predadora Criança é como se fosse Um velociraptor Pronto pra te atacar E a Kika Estava com esse medo Então é importante Então é importante A gente dar limite Só pra dar um alívio Pra fazer a cirurgia Ela soar com beijinhos Eu achei isso Muito fofo Tá Apesar da Chloe Ter chegado Muito feliz Kika Está com cara De cur Só pra variar Um pouquinho Aí a Mami Fala de novo Que ela amou Ficar grávida Mostra a foto dela Do passado E amou mesmo Né gente Seis filhos Seis filhos Eu inclusive Vendo dessa parte Fiquei com vontade De comer um bolo Tá Porque esse bolo Devia estar bonito Bolo de rico A gente sabe Que é bem feito Bolo de pobre Ai bolo de pobre É melhor né Aqueles bolão Atravessa desse tamanho Bolo molhado Assim no Guaraná Ai que delícia E aí enquanto Tá lá Todo mundo partindo O bolo Falando de coisa boa Começa a falar De placenta Que a Kourtney A Kourtney come placenta Gente Para que E foi Falar de assunto aleatório Que a Mami Vem assim Não Chloe Porque você sabia Que eu que fiz a True Porque o óvulo dela Já estava Na sua barriga Quando eu te fiz Mama Cris O óvulo Precisa do esmermatozoide Tá Não vamos caducar Assim Do nada Né E nossa gente Agora que eu reparei O moletom da Mama Cris É lindo né Nossa Estou passado Tem uns cristais Parecida Mas a da Chloe Tava assim ó Não tinha tanto Preenchimento E eu acho que foi Sei lá Nas primeiras temporadas Nossa Chloe Não tava muito boa não Tô achando ela melhor agora O cabelo também Tava estranho Mais seco Não E pior A história que a Mama Cris Tá repetindo Quem disse A fonte Sem sal Até ligado Pra Deus e o mundo Pra confirmar Essa história Eu achei engraçado Que as próprias Kika e Chloe Começaram a falar assim Olha Engraçado né As únicas que vieram Dar um apoio moral Pra Mami Sou eu E minha irmã Enquanto que Kylie Kourtney Sem sal Nem apareceram Eu só sei que Pra mostrar Todo seu amor A Chloe Subiu no colo Da Mama Cris E eu amei Que a Mama Cris Fou super feliz Olha Dando colo Pra filha Gente A Chloe É uma cepa De mulher né Meu Deus A Kika com a cara De cur Que olha Nem a Chloe Fazendo gracinha Consegue melhorar O humor da Kika Meu Deus Aí na hora Que tava Todo mundo Dispersando Já chega a Kourtney A mulher com o bebê E as Jenny Nada Diz a Kourtney Que tá muito ansiosa Pra ir pra Austrália Porque ela só faz Caminhadinha Lá no condomínio dela E a Kika falou assim Olha minha filha Se prepare Porque a Austrália É o país dos paparazzi Não E a Kourtney É tão descarada Que ela falou assim Ai Mami Eu que escolhi as flores Ela nunca nem viu as flores Quem arranjou Claro Que foi Kika e Chloe Ela só chegou lá Porque ela assinou o cartão Tudo bem Tava com o bebê Não vou julgar Mas tá até doente De tanto trabalhar Outra coisa Que a Kourtney Tá preocupada É que Como tem muito paparazzi Lá Diferente de LA Los Angeles Na Austrália Não tem uma lei Como em LA Olha Não tem uma lei Como em LA Que eles não podem Tirar uma foto Da criança Antes que a mãe Tenha revelado o rosto E ela tá preocupada Se essa lei Se aplica Lá na Austrália Porque se não for Ferrou né Toda a descrição Que ela tá tendo Em relação ao rosto Do bebê Vai por água abaixo E com isso Ela perde dinheiro Diz que o Mason Não quer ir Aí ela começa A trocar figurinhas Sobre filhos né Kiko e Kourtney Tendo paz E a Mami no meio Intermediando sozinha Agora a gente vai Pra um momento De Mama Cris Sendo muito rica Mama Cris Está fazendo compra Com suas amigas Eu amei a roupa dela Inclusive Suas amigas Bem rica Eu queria saber Que shopping é esse Que tem Parece um shopping né Tipo loja de departamento De luxo Na verdade Tem até roupa Da Chloe Da Good American Aí é Um drink E uma roupa Que experimenta A Mama Cris Experimenta umas roupas Bem feias né E as amigas dela Esticadíssimas né Estiquérrimas Tem uma bolsa verde Que a Mami experimenta Que é horrorosa Mas Confesso que eu amei Esse programa tá Das véias ricas Só experimentar a roupa Nossa gente Deve estar Num lugar tão cheiroso Que essas véias Ó Cheiro de rica Que perfume Que rico usa Gente eu nem sei Aí a Mami vai sentar Na escada Que por sinal Também é belíssima E aí ela falou assim Gente preciso contar Uma coisa Vou fazer uma esterectomia Aí as amigas assim Ah o que que tem É a coisa mais normal Do mundo Mama Cris Aí ela Jura Eu não sabia Aí a Mama Cris Assim Olha Eu acho que Nossa sociedade Está precisando Abordar assuntos Mais sérios Ninguém me falou Sobre esterectomia Ninguém me falou Sobre envelhecimento Ninguém me falou Sobre menopausa Mama Cris Envelhecimento A gente trata Aqui no canal Muito desse assunto Tá Quiser conferir os vídeos Vou deixar aqui Inclusive com opinião médica Tá Que é a minha Doutora Georgia Uma diva Que tem vários vídeos Aqui no canal Inclusive pode deixar lá Suas dúvidas Que ela vai responder Nos comentários E aí Assim Eu acho que a Mama Cris Tá rendendo demais Essa história Eu já tô começando A desconfiar Que é só pra encher linguiça A amiga dela Fala que tinha uma bola De pelo Acho que no ovário Quando ela tirou Isso é comum né Porque eu acho que A célula vai crescendo Ai Vamos pro próximo Porque eu já tô enjoado Chloe está tendo Um ensaio Pra Fabletics E aí ela quer mostrar Numa jornada Bem Jordan Woods Que o exercício físico Mudou a vida dela Que não é só Uma parceria comercial Não é só Uma publi Faz parte Da vida dela Ela entrega De forma Genuína Tá Ela não tá vestindo Ali a roupa De um personagem E Inclusive Eu achei um pouco Assim Um shade Pras pessoas Que falam Que ela tomou Zenpik Ninguém falou Disso né Mas Ela diz assim Gente Se tivesse o Zenpik Na época que eu tava Tentando emagrecer É claro Que eu ia tomar Não Claro Que eu gosto De experimentar De tudo Um pouco Ou seja Quer dizer Que tudo Que ela ganhou Aqui Foi na base Do exercício E gente Ok Que ela pode Que ela pode Ter feito Assim Inúmeros Procedimentos Mais músculo No braço Que ó Ela tem Isso Nenhum procedimento Dá Então eu vou Dar esse mérito Pra nosso cristal Que seria lapidado Em forma de lágrima Mas É isso né Eu acho que a Chloe Apesar de tá malhando Muito A bunda dela Continua estranha Que as perninhas Saracura Nessa calça Leg Principalmente Vamos tirar um pouco Do bibião Né Chloe Até que Estamos indo Agora Pra outra parte Nova Orleans Por que Kika Está indo visitar Gypsy Rose Gypsy Rose É uma menina Que matou A própria mãe Porque a mãe Inventava Que ela tinha doença E ela fez a menina Acreditar Que ela tinha Um monte de doença Câncer Problema de visão Problema de audição Nossa Uma mãe muito abusiva Então ela viu de perto Como é o sistema Carcerário Dos Estados Unidos E ela já chamou A Kika na xinxa Mas no Twitter Né Falando assim Kika Queria me juntar a você Pra gente fazer mudanças No sistema Prisional Dos Estados Unidos E a Kika Como ama Vixe a skin de advogata E também Criar um buzz No reality Né Porque A Gypsy Rose Ela é muito famosa Nas redes sociais Você acha que Cabe um vídeo dela Aqui no canal? Gente Tipo ela é muito estourada Eu não vi a série ainda Acho que é The Act Mas eu quero ver Porque é até com a Joey King Né Que eu não sei porque Que ela é famosa Mas enfim Ela conversou com a Kika Depois de três semanas Que ela saiu da prisão E tudo que ela faz Gente É muito bombado Tá Tudo que ela posta E tal E tal E o look E o look da Gypsy Rose Tá uma coisa bem Lana Del Rey Né Eu queria saber Também Como que foi o julgamento Será que isso tem na série Porque tipo Ela ter matado Ah eu não sei o contexto Né Não vou falar abobrinha aqui Mas agora eu tô curioso Pra assistir Acho que nem Não sei Vou procurar saber Onde tem Se você já souber Comenta aí Por favor Né Pra me adiantar Diz a Gypsy Rose Que a primeira coisa Que ela comeu Depois que ela saiu da prisão Foi um bifão E teria sido A primeira vez Que ela comeu Um bifão na vida Porque lembre-se A mãe dela Fazia ela acreditar Que ela era doente Gente Isso pra mim é muito bizarro Eu achei fofa A Kika Se sentindo assim A advogata Guiando Gypsy Rose Em todos os trâmites Da justiça Como funciona Assim Uma mulher muito engajada Né Na comunidade Do tribunal Aí A Kika fala assim Olha Gypsy Eu quero te ajudar A usar a sua plataforma Pra você conseguir Ajudar outras pessoas E assim Eu Ai gente Não sei Eu sinto uma vibe boa Da Gypsy Rose Não acho que ela é Essa criminosa toda Assim Ai eu vou ter muito Que assistir essa série Né Pra eu ter o contexto Agora E é uma situação Muito complicada Né Porque a própria Gypsy Rose Fala que as pessoas Ficam perguntando Por que que Ela não se impôs Antes Mas gente Pra a vida dela Inteira Assim Sabe Mãe Duvidar de mãe Gente É tenso Né Todo mundo Espera que a mãe Seja muito boa E a Kika Né Se mostra Muito empática Falando assim Gypsy Eu não consigo Eu não consigo nem imaginar O que que você Tá passando De verdade Eu não tenho Nem ideia Mas saiba Que você está aqui Apesar de ser um assunto Muito polêmico Né A Kika Inclusive Fala que as pessoas Realmente merecem Segunda chance Dá uma segunda chance Pro Kanye Então Kika Nossa A Gypsy Rose Tipo Apesar dela Acho que é porque Queria muita atenção Né A menina Matar a própria mãe E as pessoas Ainda julgam Muito ela E ela até pediu Se ela podia ter terapia Pra lidar com trauma E o povo Não deu Porque ela não estava Qualificada pra terapia De um pra um E aí a Kika foi E militou de novo Falou assim Meu Deus O sistema realmente Precisa de reforma Eu achei bonitinho Que a Gypsy Agora quer dizer Que ela quer ser A pessoa Que ela precisava Lá no início E que não tinha ninguém Pra ser essa pessoa Por ela A Kika vai ser Essa pessoa Que vai ajudar A Gypsy Rose A se tornar Uma mulher Que dê o exemplo Pra pessoas Que estão na situação dela E gente É com essa mensagem Importantíssima De conscientização social Que a gente termina O episódio de hoje Tá E no próximo episódio Teremos A viagem pra Austrália Courtney Caveirão Chegando lá O paparazzi Correndo Dá para ter a cara Do paparazzi Será que foi ator Contratado Ou foi paparazzi De verdade mesmo Não sei Tem Scott Boca de chupa ovo Voltando Mamacris Já fez a cirurgia Kika Com os dedos Ferrado Eu não sei O que aconteceu Mas diz ela Que Doeu mais Do que o parto E Kika Visitando agora Uma prisão Tá ficando sério De novo Hein gente Kika Não está Pra brincadeira E o gás Esse episódio Não tem extras Tá Mas tem um beijo Extra pra você Muito obrigado Pela sua companhia Sabe que eu te amo Muito E que eu gosto Muito dessa companhia Aqui no nosso Ecosistema Também quero agradecer Os nossos Cristais membros E te espero No próximo vídeo Neném Tchau